Um jovem de 20 anos foi executado a tiros em Santa Luzia, na região metropolitana. Santa Luzia que está fazendo aniversário hoje. Agora você vê que tristeza, por isso que eu falo que filho criado, trabalho dobrado. Ele era filho de policial, sobrinho de policial, mas mesmo assim escolheu essa vida. Só mesmo um abraço coletivo para confortar a dor. Em meio ao silêncio, os parentes olhavam para o corpo do jovem caído no meio da rua. Fernando Daniel Rodrigues de Siqueira, de 20 anos, foi executado a poucos metros de casa. E ele estava com a família quando foi chamado até o local onde foi baleado. Ele estava em casa, segundo os familiares, e mais de uma pessoa chamou ele logo após que ele saiu na rua, foram escutados estampidos. O homicídio foi no bairro Conjunto Cristina C, em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. Outros dois rapazes que estavam perto daqui viram Fernando conversando com três pessoas e, em seguida, escutaram os tiros. Os suspeitos desceram a rua. Um deles foi visto por moradores correndo com a arma do crime ainda nas mãos. O perito recolheu algumas cápsulas de pistola 380. Fernando foi atingido por quatro tiros e pode ter sido agredido antes de ser baleado. Ele estava com uma lesão, a princípio de aspecto cortocontundente, mas no primeiro momento também é impossível determinar qual foi a causa, se foi a queda ou se foi uma possível coronhada. O rapaz era filho e sobrinho de policiais militares e, apesar da pouca idade, já tinha várias passagens por tráfico de drogas. O motivo do crime vai ser investigado. Vai ser apurado, vai ser levantado pela polícia justiciária. Ele tinha várias passagens por tráfico de drogas, mas, num primeiro momento, é impossível definir, precisar, motivação e autoria.